Você teria levado o Tite pela segunda vez? Ah, cara, isso é muito relativo, mano. Não é relativo. Eu não acho que é relativo. O Tite perdeu... Os números do Tite foram impressionantes até a Copa do Mundo. Ah, que pariu isso que eu não concordo. Eu só falei do Tite. Mas você faz o quê? Isso não existe. Mas vem cá. Isso não existe. Como é que você tira um treinador que tá ganhando? Espera só um minuto. Como é que você tira um treinador que tá ganhando? Pera aí, pera aí. O Tite quase não perdeu. Não. Quase não perdeu. Não. Concordo. Pra mim, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Se ele quiser voltar hoje, eu vou buscar ele no aeroporto. Então tá falando de um cara que adora ele. Mas esse negócio de número... Para, Cafu. Perdeu poucos jogos. Um que ele perdeu pra Bélgica, eliminado a Copa. Outro que ele perdeu pra Croácia, eliminado a Copa. E outro que não podia de jeito nenhum perder pra Argentina uma final de Copa América dentro do Maracanã. Mas por que você não pode perder pra Argentina dentro do Maracanã uma final de Copa América? Não pode. Por que que não pode? Agora, você pega os números. A última campeã do mundo quem foi? Deus que me perdoe. Quem foi a última campeã do mundo? Tá louco. A Arábia Saudita fez a missão. Onde é até Piruê. Parecia o Vampeta. A pergunta é única. Quem foi a última campeã do mundo? Tá aí? Quem? Foi a Argentina aí. E por que que o Brasil não pode perder pra Argentina numa final de Copa América jogando no Brasil? Por que? Por que que não? Por que? Quando vocês falam de futebol, o Brasil não pode perder pro Paraguai. Mas por que que não pode perder pro Paraguai? E pode perder de sete da Alemanha em casa também? Pode. Aconteceu. Não, mas... Não. Aconteceu. 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 Beleza. Pode. Pode. Pra mim é normal. Sete a um pra Alemanha é normal? Pra mim é um jogo que o Brasil jogou mal. A Alemanha jogou bem doido. Sete a um. Cafu, sete. Agora, se você jogar trezentas vezes contra a Alemanha em uma semifinal de Copa do Mundo no Brasil, não vai acontecer mais. Cafu, se o Brasil... Mas aquela aconteceu, beija. Cafuringa, se o Brasil jogar trezentas vezes com a Alemanha daqui a cem anos e ganhar as trezentas, não apaga o sete a um. É a maior humilhação da história do futebol brasileiro, do futebol mundial. E aí tá o que aconteceu. Nós vamos ficar lamentando isso pro resto da vida? Não, lamentar, sim. Acabou. Tem que lamentar e tem que pegar aquilo. Acabou. Tinha que ter pego aquilo e falar assim, gente, vocês vão parar pra dar uma mudada. Alguma coisa tá errada. Não. Não é um acaso de jogo. Mas sabe qual exemplo que nós temos que pegar contra a Alemanha? Dois a zero na final da Copa do Mundo. Aquilo que aconteceu lá do sete a um foi um acaso. Aconteceu. Aconteceu, beija. A gente acabou, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Então, esses jogadores já fizeram história. Aí vocês fazem parte da história da seleção brasileira que foram o peita campeão do mundo, que tem cinco estrelas no peito. Nós estamos falando da seleção. Não escanto, né? Nós estamos falando da seleção atual. Nós estamos falando da atualidade dessa seleção que quer conquistar o hexacampeonato. Quando você fala pra mim da seleção, eu escuto muito isso. Ei, o Brasil, sete a um, né? Eu falei, não, não. Dois a zero. É, 2002, Brasil. Peita campeão do mundo. Acabou. O sete, o sete, nós não podemos ficar lamentando o sete, o sete foi. O Cafu, Cafu, são 21 anos disso aí. É, nós ficamos 24, de 70 nós vamos ganhar 94. O futebol mudou uma barbaridade. Mudou. Nós não temos, você acabou de falar, você acabou de falar dos jogadores brasileiros, nós não temos mais a qualidade de caras tão diferenciados como a gente tinha. Não, não tem. Então, se você não botar um treinador que saiba fazer um time que não é um time galáctico, igual era de 2002, jogar, nós não vamos ganhar mais Copa do Mundo. Então, o Diniz sabe fazer isso. Ah, eu não... Tudo bem. O Diniz sabe fazer isso. Eu não vi isso. Eu vi. Eu não vi. Quando eu vejo os goleiros do time dele saírem jogando com o pé dentro da área, parece que eu estou na montanha-russa. Olha que exemplo lindo que você me deu. Obrigado. Como é que joga o Paris Saint-Germain? Eu contesto, Cafu. Como é que joga o Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain tem Neymar, Messi e Mbappé. Não, 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 não. Não tem, não tem nem comparação. Você falou quando você vê a sua zaga jogando pra trás, que o goleiro joga com o pé. Como é que joga o Paris Saint-Germain? Como é que joga o Marquinhos no Paris Saint-Germain? Como é que jogava o Thiago Silva no Paris Saint-Germain? E quantas Champions League ganhou o Paris Saint-Germain? Como é que joga o Donnarumma no Paris Saint-Germain? Quantas Champions League ganhou o Paris Saint-Germain? Então, joga com um treinador, com um treinador europeu que faz jogador jogar pra trás. E por que o Fernando Diniz não pode jogar? Peraí, quantas Champions League ganhou o Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain... Teve um Mike que ganhou, meteu 4x0, foi jogar em Barcelona, foi quanto? E qual a diferença? Como é que a diferença toda? Do treinador, do esquema tático, da maneira de jogar. Eu tô da diferença. Você me citou um exemplo que o time do Fernando Diniz joga pra trás, toca na bola. Não, o Fernando Diniz joga pra trás. O goleiro, os goleiros, quando começam com o negócio de sair jogando, porque não pode dar chutão... Quantos gols o Paris Saint-Germain tomou, o Donnarumma tomou desse jeito que os caras jogam a bola pra trás. E sabe quem joga a bola pra trás? O Paris Saint-Germain só tem ganho no Campeonato Francês. E sabe quem joga a bola pra trás do Paris Saint-Germain? Os dois maiores e melhores zagueiros da história do futebol mundial. Quem são os dois maiores zagueiros da história do futebol mundial? Hoje? Na atualidade? O Marquinho? Tem alguém? Tem um zagueiro melhor do que o Marquinho? Tem zagueiro melhor do que o Sérgio Ramos? Então o Van Dijk pra mim joga vôlei. O Van Dijk é melhor do que o Marquinho? Melhor do que o Sérgio Ramos? O Van Dijk é um monstro. Você bateu a cabeça antes de vir pra cá? Bati, eu? Quem tem alguma coisa nessa água aí? Não é, é água. Não é possível. O Marquinhos é melhor que o Van Dijk? Com o pé nas costas, pra mim. Pra mim, com o pé nas costas. Mas estão falando o mesmo Van Dijk? Estão falando o mesmo Marquinho? Do Paris Saint-Germain? Que foi o capitão da seleção brasileira em algumas ocasiões? O Marquinho não é um bom jogador, ele é um excelente jogador. Mas você falou assim, o melhor do mundo? O melhor do mundo pra mim é o Van Dijk. Pra mim é o Marquinho. Pra mim o melhor do mundo é o Marquinho. Pra você, você fica com seu Van Dijk e eu fico com o Marquinho. É porque você tá muito brazuca. Não, não, não. Esse é o nosso problema. A gente acha que só a gente joga a bola e a gente tá aí. Nessa soberba, as caras vêm ganhando a gente. Eu não falaria que o Sérgio Ramos, pra mim, é um dos melhores jogadores, o melhor zagueiro do mundo também. Eu falo aquilo que eu vejo, que eu tô vendo. Eu vejo jogos. Eu amo futebol. Eu vejo cada jogador, analiso cada jogador. Você é bem louco. Cada jogador. Pra mim, o Marquinho hoje é o melhor zagueiro do mundo. O Sérgio Ramos é um dos melhores zagueiros do mundo. Van Dijk é um dos melhores zagueiros do mundo. Tá, também. É um dos melhores. É um dos melhores também. Mas, o esquema tático que ele joga é o mesmo esquema tático que o Diniz joga. Então, por que aquele treinador é bom pra cá e o Diniz não pode ser? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque a mesma coisa que os treinadores fazem lá fora é o que nós fazemos aqui. Não, não, não. Então, dá oportunidade pros nossos. Os times do Abel e do Jorge Jesus não jogam assim. Não. E hoje é fácil falar que o Abel tem o elego desse na mão. Tem o caramba. O Abel tem o elego na mão quando o Palmeiras contratou. Rafael Veiga, meteram o pau. Zé Rafael, não serve pra jogar no Palmeiras. O Gustavo Gomes, pô, ninguém conhece. Tá lá encostado, inclusive eu falei. Tá lá encostado no Milo, ninguém sabe quem é. Aí vai lá atrás, piqueireis. Quem é o piqueireis? O cara fez todo mundo jogar. Perdeu o Scarpa. Não repôs. Perdeu o Danilo. Não repôs. O Scarpa veio ao Palmeiras, ficou mesmo encostado lá com treta no Fluminense. O Danilo, não sei o quê. Aí ele fez o Palmeiras jogar. O Palmeiras é o time mais... O Palmeiras, pra mim, é o melhor futebol do Brasil. Hoje, disparado. Concordo com você. Apesar do Flamengo ter o melhor elenco, mas o melhor futebol... O Palmeiras tem o melhor futebol. Porque o cara faz um estilo de jogo que eu não vejo nenhum treinador brasileiro aqui conseguir. Nós não estamos discutindo o estilo de jogo do Abel. Eu não tô falando pra você que o estilo de jogo do Abel, o padrão de jogo do Abel é ruim. Não. Eu estou falando que eu prefiro o estilo de jogo, o padrão de jogo, do Fernando Diniz, mesmo não tendo um grupo, um elenco, tão bom como o do Palmeiras. O Fernando Diniz faz o time dele jogar com o que ele tem na mão. É mérito do Palmeiras, do Abel, o que o Palmeiras me fala? É claro que é mérito do Abel. Pô, ele perdeu o Danilo, que é um baita do jogador. Como eu gostava daquele menino jogando. Um bom jogador. Nossa, como eu gostava daquele menino jogando. Personalidade, caráter, não tem meio de cara feia, faz gol, marca. Perdeu o Scarpa, que era praticamente o coração do Palmeiras, que fazia toda aquela função. E o Palmeiras continuou conquistando o título, continuou ganhando. Nós não estamos discutindo a qualidade do Abel. Nós estamos discutindo o quê? A qualidade de um treinador, do Fernando Diniz, que não tem o mesmo elenco do Palmeiras e faz o seu time jogar. Aí você fala, ah, mas é o Campeonato Carioca. Ah, é o Campeonato Paulista. Não. Ganhou a Supercopa, bateu no adversário incrível que é o Flamengo, que hoje, pra mim, é uma das duas maiores potências do futebol brasileiro. Hoje é Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras vem na frente, porque o Flamengo acabou ganhando. Então, vem o Flamengo depois, que tem plenas condições de ganhar o Mundial. Interclubes também, diga-se de passagem, viu, Flamengo. Então, o que eu estou discutindo aqui é, eu prefiro um treinador brasileiro, dando a seleção pra ele, pra que ele possa trabalhar durante esses três anos e meio, implantando o seu esquema de jogo e fazendo com que a seleção... Dois caras que você conhece bem. Você gostaria de ver o Ancelotti, técnico da seleção? Gostaria. Então pode ser um estrangeiro. Gostaria. Então pode ser um estrangeiro. O Ancelotti, sim. É estrangeiro. O Ancelotti, sim. Talvez, sim. Olha a carinha do Campeonato. Peguei um cavulinho. Não, o Ancelotti, sim. Peguei um cavulinho. Sabe por que o Ancelotti, sim? Já trabalhou com a maioria dos jogadores... Brasileiros. Brasileiros. Todo mundo adora ele. Todo mundo adora ele. Tem um esquema tático completamente diferente de trabalhar com a seleção brasileira. Outra, ele não vai vir pro Brasil, você pode ficar tranquilo que ele não vem treinar a seleção brasileira. E é um treinador que é imparcial. Se tivesse que escolher o Ancelotti ou o Diniz pra seleção, quem você escolheria? O Diniz. Eu gosto do Ancelotti, mas escolheria o Diniz. E o Zidane? Seria uma boa ou não? Cara, eu daria pro Diniz. Pô, que frase é essa? Eu daria pro Diniz? Vai virar meme, hein? Eu daria a seleção brasileira pro Diniz. Eu daria o comando da seleção brasileira pro Diniz. Eu daria o comando da seleção brasileira pro Diniz.